Será que o morcego é tão inútil quanto a gente acreditava? Bom, o morcego veio ao game de uma maneira meio inusitada, nem sendo anunciado direito. E o mais estranho, ele é o único mob do jogo que não dropa nada, nem XP. Agora quer saber a utilidade dele? Pois bem, ele serve pra você encontrar cavernas. Pois é, ele só pode spawnar em ambientes grandes embaixo da terra, e emite um barulho muito alto. Então ele vai te dar a localização perfeita das cavernas.